em Manaus. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Ao vivo, vamos falar com o Tom Oliveira, fala Tom. Rodrigo Camacho, excelente início de noite pra você, todos ouvintes aí da Costa Azul do FM, o homem foi preso na manhã de hoje após uma troca de tiros com policiais no bairro da porteira na grande Japoíba em Angra do Geis. Os policiais estavam fazendo com patrulhamento de rotina no local quando foram recebidos a tiros. Outros elementos conseguiram escapar da polícia. O ministro da saúde da França, Olivier Veran, a confirmou hoje que o governo vai impor a partir da próxima segunda-feira a obrigação do uso de máscara em todos os espaços fechados de acesso público. Dias atrás, o presidente francês Emmanuel Macron havia anunciado que tornaria a proteção facial obrigatória para toda a população, mas apenas em primeiro de agosto, o que fez com que recebesse críticas de especialistas. Veran destacou hoje a importância de que sejam tomadas medidas de proteção para conter a propagação do coronavírus e evitar uma segunda onda de contágio na França. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP investiga dois possíveis casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Ela tem enviado à imprensa hoje, a instituição informa que estão sob análise dois pacientes que se curaram da covid-dezenove em maio, mas voltaram a apresentar sintomas da doença em julho. Os testes de ambos voltaram a dar positivo para o vírus. A hipótese de confusão de diagnóstico ainda é considerada a mais provável para compreender a situação. Isso porque, segundo a instituição, a reinfecção pelo coronavírus não foi constatada em nenhum outro caso registrado pela pela literatura médica internacional. Eventos semelhantes já foram pesquisados e descartados na Coreia do Sul, por exemplo, e estudos mais recentes indicam que a imunidade contra a covid-dezenove pode ser duradoura. Esperamos que sim, né? Pontos turísticos do Rio de Janeiro decidiram manter a previsão de retorno para a primeira quinzena de agosto, apesar de terem sido autorizados a funcionar com a fase quatro da flexibilização do isolamento social eh no Rio, né? Deporante da da do coronavírus. Entre as as atrações que decidiram continuar fechadas em julho estão o bondinho, pão de açúcar, o trem do Corcovado, o Aquarrio e a roda gigante Rio Estar. Desde ontem os pontos turísticos da cidade já podem voltar a receber visitantes. A prefeitura determinou, no entanto, que só poderão funcionar com um terço da capacidade máxima, desde que isso não signifique que haja mais de um frequentador para cada quatro metros quadrados de área. Para funcionar os pontos turísticos também devem seguir os cuidados previstos nas regras de ouro do município que incluem disponibilizar álcool em gel e cobrar o uso obrigatório de máscaras. Olha a nuvem de gafanhotos que está na Argentina volta a preocupar os agricultores no sul do país com as temperaturas mais altas, a expectativa é de que ela possa chegar ao Rio Grande do Sul até a próxima quarta-feira. A previsão foi feita pelo chefe de divisão de defesa sanitária vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ricardo Felicete. Ele falou hoje, inclusive, em entrevista exclusiva com a agência Brasil. Por enquanto, a nuvem de gafanhotos está estável em Corrientes, na Argentina, a cento e trinta quilômetros do município gaúcho de Barra do Guaraí. As informações sobre os insetos estão sendo repassadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que acompanha a situação com o agro fitossanitário argentino. Será que tem produção de gafanhotos na Argentina? Que coisa, né? Bom, pessoal, daqui a pouquinho tem lives do bem. Rodrigo Camacho, inclusive, já está correndo lá pro Jovem Piratas, pro nosso estúdio Panorâmico, onde vai acontecer a live e você vai poder acompanhar tudo ao vivo na nossa fanpage, facebook.com barra Costa Azul FM, também no YouTube e, claro, em nove três ponto um da Costa Azul. Lembrando que você pode fazer a sua doação, viu? Online é só ir lá no nosso site, ou então na hora da live mesmo, vai ter um QR Code ali na tela, você vai poder apontar ali o celular e fazer a sua doação aí pra lives do bem e vai ajudar aí os artistas, né? Os cantores da nossa região, os músicos que estão impossibilitados de trabalhar devido a pandemia. Você pode também fazer a sua doação de alimento na Academia Mutaro, no centro de Angra e também no Clube Campestre em Mambucaba. Encerrando aqui o boletim de notícias, outras informações, você confere no costasufm.com.br. Uma ótima noite. Você ouviu o boletim de notícias. Jornalismo 24 horas.